Ambiente, meio ambiental. Petróleo é uma coisa que realmente é poluente, mas é necessário. Hoje você não tem um substituto para o petróleo de uma forma grande. Então isso aí vai sendo trocado aos poucos, no carro elétrico. Aos poucos o petróleo deixa de ter essa importância que tem hoje e foi muito maior no passado. Isso aos poucos vai ser resumido, mas você não tem como cortar a evolução das tecnologias. Isso é o tempo, o tempo que vai fazer isso melhorar. Sim, ele é muito voltado a questões ambientais. Vai estar de olho, mas eu entendo que ele não tem muito o que fazer aí não. Pedro, inclusive essa questão da Petrobras foi quase um gatilho para chegar ao Congresso propostas de privatização. da Eletrobras que veio na terça-feira, dos Correios que chegou ontem, das mãos do próprio presidente Jair Bolsonaro. Como você viu essa questão aí de algumas estatais serem colocadas ali para privatização, aparentemente depois de toda essa situação aí que aconteceu com a Petrobras? Eu vejo a seguinte forma, a gente teve mudanças nas presidências no Congresso, na Câmara e no Senado. Os atuais presidentes que começaram o mandato agora, eles são mais pró-governo. E a gente nitidamente percebia que os anteriores não tinham interesse em levar à frente as reformas, nem tampouco a privatização que já era uma pauta antiga desde o começo do governo Bolsonaro. Com essa proximidade, em função do pessoal começar a falar que agora já vai privatizar a empresa, não, a Petrobras é muito grande para ser privatizada. Então assim, você tem outros ativos que vão bem na frente. O que a Petrobras está fazendo é devendo os ativos, isso é normal. A Eletrobras vai ser privatizada? Vai, mas vai demorar um pouco, não é agora. As ações não param de subir porque o pessoal está na mídia, privatização da Eletrobras. A Eletrobras também é muito grande, tem muito caroço de azeitona lá dentro. O modelo ainda não está claro, talvez ela faça um modelo de enxugar ativos primeiro para depois vender. Mas assim, o fato do governo trazer a pauta de privatização do Correio, enfim, da Eletrobras, acho que é uma resposta um pouco do que saiu na mídia, que agora não vai aumentar mais combustível, vai estourar a Petrobras. Não, o Brasil tem que privatizar todas as estatais possíveis. Qual a função de um governo? Saúde, educação e segurança. Você não tem que cuidar de petróleo, você não tem que cuidar de banco. Isso não é função do governo. Então você tem que privatizar o mais rápido possível. Eu entendo que a partir de agora, com o Congresso mais próximo ao governo, as coisas começam a andar. Agora é claro, o Bolsonaro tem dois anos de mandato ainda. Não sei se ele vai se reeleger ou não, mas se ele se reeleger sim, em um Congresso amigável, é possível que daqui a dois anos comece as privatizações para valer. Inclusive, Pedro, a gente lembra que logo que os presidentes do Congresso, da Câmara e do Senado foram eleitos, o presidente Jair Bolsonaro fez uma reunião, saiu com uma lista de 35 prioridades. prioridades, né?